A gente vai se despedindo nesta sexta-feira com mais imagens de cidades com sol voltando a aparecer no Rio Grande do Sul. Um bom fim de semana pra você. Até segunda. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Bom dia, Rio Grande! Oferecimento! Se crede, conte com a gente! Mercofil, Buarque de Macedo e Telealarme Brasil. Noites de terça na... ... ...